Música Pega, brinca, leva, que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva, que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Com você